A vida é missão, eu sou missão, a igreja é missão, Senhor. Meu ser missionário, ouvi teu chamado e respondi consciente, aqui estou. Seguir a Jesus como missionário foi a opção do jovem José Lucas, que ouviu o chamado à missão ainda criança. Hoje, ele está no quinto ano de formação e nos conta sua experiência como seminarista. Nós, seminaristas, somos homens comuns que recebemos o chamado de Deus, chamado especial ao sacerdócio. Eu quero passar um período, pode ser curto, longo, só Deus sabe, na África ou em outro continente, porque toda essa dimensão da catolicidade, da sinodalidade da igreja, é muito importante e nos ajuda bastante. Então, a gente é chamado a servir onde Deus quer. A missão na África foi um grande presente da parte de Deus para a minha existência. ter participado dessa missão, que foi intitulada como missão à anunciação, na África, no continente da esperança, juntamente ao padre Guilherme, recém-ordenado, da diocese de Criciúma, Santa Catarina, e mais três leigas. Nós formamos uma família e embarcamos juntos a essa desafiante e encantadora missão adjentes aos povos. Na África, sobretudo no país da Guiné-Bissau, é o primeiríssimo anúncio de Jesus. E isso é encantador, porque nós, missionários adjentes, temos o papel fundamental de apresentar pela primeira vez a pessoa de Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que nos dá a vida plena, a vida eterna. O cristianismo na África chegou há pouco tempo e tem ganhado forças, mas ainda o número de cristãos é pequeno em relação à grande proporção do continente africano. Então, a partir de muito esforço e oração, conseguimos doações materiais. Vendemos rifas também aos amigos e irmãos para conseguirmos arrecadar nossa passagem e conseguimos também a arrecadação de roupas, de materiais escolares e outros mantimentos que levamos para distribuição na cidade de Tite. Em um encontro formativo da IAM, no momento oracional do envio missionário, senti fortemente o chamado à missão. Tinha cerca de seis anos de idade, mas Jesus já me chamava. Sobretudo a missão adjentes aos povos, quando a irmã que conduzia esse momento de oração relativa à calamitosa situação da África, a toda a situação de extrema pobreza. Estou no seminário há cinco anos e estou muito feliz. Eu tive experiência de namoro, tive experiência de trabalho e entrar no seminário foi o divisor de águas na minha vida, porque, de fato, foi onde eu acertei de vez. Porque, tanto no namoro quanto no trabalho, eu sentia que faltava algo. Eu sinto me chamado por Deus a realizar algo diferente, a me doar totalmente. Servir a Deus no seminário, como padre, é algo assim muito específico. A alegria é tamanha que só sabe mesmo quem sente, quem, de fato, está no seminário porque Deus chamou, quem, de fato, é padre e padre feliz. Então, sou muito grato a Deus por Ele ter me chamado. Amém.